Olá! Tu também conhece alguém que vive e parece que num mundo paralelo, acreditando em teorias que não têm comprovação científica e, no final das contas, sendo egoísta? Pois existe uma expressão, que é o bovarismo ou o bovarrismo, que tenta dar conta de explicar esse comportamento. E essa expressão remete a uma personagem literária, a Emma Bovary, que é a protagonista do Madame Bovary, do francês Gustave Flaubert, que ficou... Pois o bovarismo é o tema do primeiro texto que eu faço para o site jornalístico paralelo29.com e te convido a visitar e conferir. Eu sou Sabrina Siqueira, podcaster do Literatura Oral. Te convido também a conhecer o meu podcast em todas as plataformas digitais de áudio e no meu canal do YouTube. Nos vemos por aí!